Música A ideia de esse jogo de estima começa a nossa considerações, onde nós observamos um grande aumento no consumo de alimentos industrializados e processados, que são responsáveis pela degradação do ambiente intestinal, ósseo e renal humano. A partir de tais informações, começamos um estudo aprofundado sobre produção de bebida láctea e descobrimos que estes nutrientes estimulam o crescimento endógeno da produção microbiana, que é muito benéfico para a saúde humana. Desta forma, produzimos uma bebida láctea potencialmente subiótica à base do kefir, junto com o soro do queijo e a farinha da casca do baracujá. A ingestão contínua desses nutrientes que estão na bebida, promove um bem-estar intestinal e renal, além do fortalecimento ósseo, devido à presença do leite em construtura com o soro do queijo. O kefir são reosistentes do cogumelo tibetano, estes originários das montanhas ocultas, e ao serem adicionados a uma quantidade de leite, ele se prolifera por um período de 24 a 48 horas, dando origem a um produto de consistência gordosa. O processo para a fabricação do bioglute se inicia com a mistura dos ingredientes, e assim ele sofre um processo de tratamento de aquecimento por 80 graus durante 15 minutos. Após esse tempo, precisa-se respirar rapidamente a temperatura até 35 graus em um choque térmico. Assim, mistura-se o grão de kefir e está pronto para fermentação durante 16 horas. Após esse tempo pré-estabelecido, ocorre o processo de supração dos grãos e o envase. Dessa forma, evidencia-se que os benefícios acerca do consumo da bebida láctea comentada incluem um melhor desempenho renal, intestinal e ósseo. Tal bebida necessita de controle rigoroso de temperatura, já que essa afeta o desenvolvimento do kefir. A temperatura é formativa 35 graus em uma estufa microbiológica. A bebida desenvolvida diminui os gastos de produtos industriais, como, por exemplo, a utilização do soro do queijo biofilizado, que sendo descartado no meio ambiente, polui até 100 vezes mais do que um esgoto doméstico. A utilização da farinha da casca do marco de arco também pode ser vista como uma fonte de frias.